Mais um lindo automóvel que acabou de chegar aqui em nossa loja 4F Motors. Agora, venho apresentar uma linda Honda WR-V Touring 1.5 Turbo Automática do ano 2020, com uma plometragem de apenas 14 mil quilômetros rodado. E a mesma, ela fez a revisão dos 10 mil recentemente na concessionária, para manter a garantia de fábrica, que é 3 anos. Lindo automóvel, top de linha, para quem não conhece, ele tem um motor 1.5 Turbo, tem um lindo teto solar, na parte da frente do teto ele abre, o de trás é panorâmico. E um automóvel aí que você sabe, quem comprar, simplesmente vai estar muito bem de carrão novo da garagem. E vamos iniciar o item de conforto, que todo mundo quer escutar. Tem o ar-condicionado, direção elétrica, apoio de braço para o motorista, ajuste do volante em altura, ajuste elétrico dos ultravisores, inclusive os ultravisores se rebatem eletricamente, banco revestido em couro, controle elétrico dos vidros dianteiros, traseiros, limpador para brisa automático, rodas de liga leve, banco traseiro bipartido, comando interno do porta-malas, comando interno da tampa do combustível, os ultravisores, eles rebatem eletricamente no botão, auto-hold, tem um ar quente, câmbio, um dos melhores câmbios do mundo, ele é o CVT, ajuste do volante em profundidade, controle automático de velocidade, controle elétrico, faróis com acendimento automático, você chega num lugar escuro, o farol ele acende automaticamente, o limpador de para-brisa, a mesma coisa, aquela chuva de verão, ele fica acionando automático. Retrovisores interno fotocrômico, troca de marcha no volante, que é o famoso câmbio borboleta, banco traseiro rebatível, luz no porta-malas, chave presencial e o freio moderno, que é o freio de estacionamento elétrico. Itens de segurança, freios ABS, airbags laterais, frontais, alarmante furto, cinto de segurança para todos os ocupantes, controle de estabilidade, faróis de LED, faróis de neblina, repetidores laterais das luzes de direção, luzes de condução diurna, tem os LEDs diurno, isofixos para fixação, cadeira infantil, sensores de estacionamento dianteiro, traseiro, alerta de ponto cego, a câmera traseira que é transmitida na central kit multimídia, controle de tração, travamento central das portas, assistente de partida em rampa, vetorização de torque, e a kit multimídia que todo mundo já conhece, tem o espelhamento de telefone celular, bluetooth, gps, etc. Gostou do sininho do automóvel? Vamos negociar. No final do vídeo tem o telefone fixo da loja, ou mesmo tem o whatsapp, para quem não me conhece. Meu nome é Daniel, eu tenho esse carro à pronta entrega no valor promocional, hein? E aguarde o seu contato. Valeu!